Este programa é livre para todos os públicos Está quase na hora da misericórdia e nós já estamos aqui ao vivo na véspera da véspera do Natal com grande alegria para rezar juntinho com você, juntinho com a família, muita gente já de férias é o tempo propício para convidar mais gente para rezar, é sempre muito bom convidar mais gente para viver essa hora da misericórdia, vamos juntinho com a gente, preparando o coração porque daqui a pouquinho são três horas da tarde e nós vamos viver essa hora com grande alegria hoje nós estamos juntos, Padre Alessandro, sua bênção Deus abençoe, Dani, agora minha gente, acabei de descobrir que uma bênção dupla para Dani e para o bebê e hoje minha gente, quero convidar você a rezar de maneira muito especial pela Dani claro, pelo bebê que ela traz, mas porque amanhã será aniversário da Dani então hoje nesse terço, seja uma conta ou seja uma dezena do terço ofereça pela Dani, pela missão e sobretudo pelo dom da vida que amanhã ela celebra com grande alegria muito obrigado Padre Alessandro, eu aceito com alegria as orações hoje eu vim até mesmo acompanhada para rezar o terço da misericórdia porque aí eu pensei, amanhã é meu aniversário, eu vou trazer a minha companheirinha para rezar o terço, a minha pequenininha a Helena veio rezar o terço hoje, né Helena? está sentadinha ali no banco, que ela vai passar o terço sentadinha ali, quietinha, participando do terço da misericórdia, não é Helena? ela está aqui, isso mesmo, depois a gente vai falar ô gente, para dizer assim para nós, é hora de reunir a família, não é Padre? ô Padre, essa época do ano é época de reunir a família, é época de estar juntos então vamos viver juntos essa época do ano, muito boa como essa grande família Canção Nova, não é que se reúne aí com esse povo lindo que está aqui no santuário vamos saudar esse povo Padre Alessandro boa tarde minha gente boa tarde sempre bom receber vocês eu fiquei pensando que eu chegaria aqui no santuário hoje seríamos poucos mas olha quanta gente né Padre Alessandro muita gente, para a honra e glória de Deus seja cada um de vocês muito bem-vindo aqui ao Santuário do Pai das Misericórdias é sempre uma alegria, nós já vamos contando o número do diário que nós vamos meditar com o Padre Alessandro daqui a pouquinho é o 575 você pode pegar aí o seu diário 575 porque daí nós vamos meditá-lo agora intenções você tem a intenção para apresentar agora no terço? a sua intenção eu quero apresentar agora com grande confiança você pode acessar aí as nossas redes sociais arroba tv canção nova usa a foto de ontem né Padre Alessandro nós esquecemos de tirar foto hoje verdade mas pode colocar nos comentários da foto de ontem que dá certo também nós rezamos nessa intenção por você lá no Instagram arroba tv canção nova também convido você a ligar para nós o nosso telefone 12-3186-2600 este número também é WhatsApp você pode enviar a sua mensagem o seu pedido de oração que nós vamos rezar por vocês aqui nós rezamos pela recuperação da saúde de Celso Ferreira Fernandes que está internado em um tratamento de câncer nós rezamos também louvor e agradecimento a Jesus pela graça alcançada na cirurgia do pescoço da Dona Odete Quadros da Rosa ela está em casa rezando conosco Dona Odete nós louvamos a Deus pela cirurgia da senhora pelo sucesso da cirurgia rezamos pela saúde Thaís Caetano dos Santos por um bom Natal a todos os amigos e familiares pela alma do Monsenhor Jonas e pela alma da Mãe Custódia maravilha quero também aproveitar e rezar pela Ana Paula rezando com a gente lá em São Paulo ela que é médica e sempre está rezando com a gente aqui fico feliz Ana Paula que bom vamos juntos nessa intercessão quero apresentar também a Juliana irmã do Julio fez aniversário no dia de ontem nosso abraço a nossa oração aqui tem a intenção ainda peço oração pela nossa família que ficou em Nova Marilândia Mato Grosso e por nós estarmos aqui Dorecina Sebastião Célia Lorena Valdemiro também peço oração por Raul agradeço por nove meses que sou concursada então também nesse agradecimento Angélica Sanches pedindo pela gestação Maria Fernanda para que tenha bastante saúde é o pedido de oração que fazem aqui oração também para a família somos de Varginha pai Orlando Carvalho 96 anos completou no dia 6 então nós apresentamos aqui também quero apresentar todos os que estão apresentando as suas intenções todos os que estão apresentando as suas necessidades nós colocamos todos aqui agora já com o coração preparado faltam alguns instantes nós vamos então aproveitar esse momento vamos colocando a mão no coração assim ó isso me ajuda tanto se ajudar vocês façam esse movimento também porque nos ajuda a viver esse momento de introspecção justamente para como filho pródigo eu gosto muito da tradução da Ave Maria que diz assim ele entrou então em si e refletiu então nessa hora é a hora de nós entrarmos dentro do nosso coração refletir e deixar Deus falar conosco deixar o Senhor falar ao nosso coração nesse momento então com grande abertura de coração com o coração desejoso de ouvir o que Deus tem para falar nós já estamos aí aproximando o final do ano poucos dias para encerrarmos mais um ano e é tempo de reflexão também nessa expectativa do Natal do Menino Jesus como está a nossa vida é bom também fazermos um exame de consciência é bom também fazermos uma confissão é um tempo propício para cada um de nós fazer esse movimento de entrar lá no fundo do coração e ao mesmo tempo deixar Deus falar deixar com que aquela movimentação desses dias cesse para nós procurarmos o essencial Padre Alessandro quanto nós precisamos procurar o essencial que é nosso Senhor Jesus Cristo senão o aniversariante fica sem o aniversário é o sino é a hora da misericórdia chegou a hora da misericórdia e com o coração aberto que estamos nós vamos ouvir a meditação do diário de Santa Faustina que o Padre Alessandro vai fazer para nós então pegue aí o seu diário no número 575 número 575 e eu desejo muito que essas palavras que Jesus disse a Santa Faustina caiam no seu coração com suavidade e que você acolha essas palavras como o próprio Jesus dizendo para você olha que coisa bonita Santa Faustina escreve assim missa da meia noite durante a Santa Missa novamente vi o menino Jesus imensamente belo que com alegria estendia as mãozinhas para mim após a Santa Comunhão ouvi estas palavras eu sempre permaneço no teu coração não somente no momento em que me recebes na Santa Comunhão mas sempre passei esse Natal em grande alegria meu irmão minha irmã eu sei que o coração de muita gente esses dias agora nas vésperas Natal e dia de Natal são dias de tristeza sobretudo por conta da família alguém que já se foi uma família que não está vivendo uma harmonia uma amizade com os problemas mas por favor não deixe com que o seu coração seja tomado pela tristeza das realidades deste mundo mas deixe o seu coração ser tomado pela alegria do Natal do Senhor nós formos olhar os evangelhos quando o evangelista narra o nascimento de Jesus ele diz o seguinte os anjos cantaram glória a Deus nas alturas eles cantaram louvaram o Senhor foi motivo de festa e quando o anjo encontra os pastores ele diz eu vos anuncio uma grande alegria porque hoje nasceu para vós o Salvador então veja todo o relato do Natal do Senhor nos traz alegria porque é Jesus Emmanuel Deus conosco Jesus veio assumir a nossa humanidade para nos garantir definitivamente a vida eterna para nos dar a salvação olha se você for olhar em Deus em Cristo nós temos muito mais motivos para nós nos alegrarmos do que os problemas deste mundo ele está no meio de nós ele assumiu a nossa humanidade ele se encarnou ele nasceu para estar conosco e olha o que ele diz a Santa Faustina que eu pedi que caísse no seu coração como uma alegria Jesus disse eu sempre permaneço no teu coração não somente no momento em que me recebes na Santa Comunhão mas sempre meu irmão meu irmão o Senhor está dizendo para mim para você eu sempre estou com você você nunca está sozinho pode faltar para você o apoio dos amigos pode faltar para você a presença dos familiares mas nunca te falta a presença de Deus e essa é a nossa maior consolação em todos os momentos Deus está comigo Deus está com você não se sinta sozinho neste Natal não se sinta incompreendido neste Natal não deixe a tristeza bater a tua porta lembre-se Deus está comigo como ele disse a Santa Faustina ele diz a mim a você está conosco sempre você pode até dizer isso agora como a Dani disse no comecinho põe a mão no seu coração e diga assim Deus está comigo Jesus está aqui comigo nas minhas alegrias nas minhas dores ele sempre está comigo quando eu o busco na Santa Missa ou quando eu não o busco na Santa Missa ele continua sempre comigo ele continua sempre Deus está comigo ele está comigo e posso dizer uma coisa para você assim no português bem português ele nunca vai desgrudar de você mesmo que você diga assim não quero você comigo Jesus mas ele vai dizer mas eu quero e eu estou aqui é isso mesmo o Senhor está conosco sempre e eu tenho certeza que essa meditação de hoje consolou o coração de muitas pessoas especialmente aquelas que dizem assim eu me sinto muito sozinha eu me sinto abandonada o Senhor não te abandonou agora você sabe diz você pode viver com grande confiança nisso o Senhor há de providenciar até mesmo uma companhia para você passar o Natal se você está sentindo assim sozinho então se programe vá participar da Santa Missa vá participar da Missa do Galo que é o dia especial de nós rezarmos celebrando o nascimento do Menino Jesus se programem para estar na comunidade a comunidade paroquial para você rezar neste momento olha é um tempo propício o que o Senhor está falando conosco hoje é realmente para consolar o nosso coração é para nos deixar felizes e alegres vamos juntos então com grande confiança rezar o Terço da Misericórdia pode pegar o seu Terço aí vamos ficar de pé aqueles que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias vamos ficar de pé nós queremos daqui a pouquinho ui pode vir aqui vai ficar aqui pertinho de mim bem quietinha para rezar o Terço está doendo o seu dedinho daqui a pouco melhora nós vamos rezar o Terço da Misericórdia junto com o Padre Alessandro com grande confiança no coração nós vamos mesmo pedir que nesse Terço aquele milagre que nós estamos pedindo na família realmente o Padre Alessandro trouxe uma situação que atinge tantas famílias não é? nessa época do ano na época de estarmos juntos muitas famílias sentem essa dor de estarem separados mas ainda dá tempo do milagre ainda dá tempo daquela mensagem de paz ainda dá tempo daquela palavra apaziguadora então vamos pedir ao Senhor que através desse Terço que nós vamos rezar que seja também essa paz nas nossas famílias que as nossas famílias sintam a paz de nosso Senhor Jesus Cristo vamos juntos apresentamos os agonizantes e aflitos desta hora a conversão dos pecadores a paz no mundo a paz nas famílias apresentamos o Eto a Luzia toda a comunidade de Canção Nova todos os irmãos que estão reunidos neste momento com as suas famílias nós rezamos neste momento em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nós vamos pedir a Deus agora que nos abençoe, então se você tem algum objeto para ser abençoado, água, seja o que for a presente agora, que nós vamos pedir a Deus que enriqueça com a força da sua bênção. Mas eu queria fazer um convite especial para você. Nesta bênção, peça ao Senhor que abençoe alguém que você ama, mas que está longe. Seja porque está morando longe, ou porque está longe do seu coração por alguma coisa que aconteceu. Peça ao Senhor que vá até essa pessoa agora, que os raios da misericórdia alcancem essa pessoa. Que nesta bênção da véspera da véspera do Natal, transforme aquele coração. Cure o que precisa ser curado, restaure o que precisa ser restaurado e reconcilie o que precisa ser reconciliado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré. Dê sobre cada um de vós, sobre a vossa família, sobre os objetos que agora vocês apresentam para serem abençoados. Mas principalmente sobre aquela pessoa que está distante de você. A bênção do Deus que é Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Amém. Rezamos o nosso terço. Agora você pode se assentar por um instante, porque nós ainda temos muito para viver nessa hora da misericórdia. Nós temos muitas graças para testemunhar. Vem comigo, porque eu quero saudar os aniversariantes aqui presentes. Quero saudar também aqueles que acompanham de casa, que estão fazendo aniversário. E os testemunhos da graça de Deus, que é o que nos traz essa alegria, essa esperança, essa confiança na divina misericórdia. Quero começar aqui então pelos aniversariantes. O meu abraço muito especial para o André Santos, que trabalha no suporte técnico da TV. O Bruno Gonçalves, na mineradora. A Evelyn de Souza, que trabalha na nossa loja Canção Nova. O aniversário também do Marcelo Firmino, esposo da Salete. Nosso irmão de comunidade, o nosso abraço. A Maria das Graças, nosso abraço para ela. A Rafaela Aragão, do Revolução Jesus, fazendo aniversário. Nosso abraço para a nossa querida Rafa. Segunda-feira é aniversário também da minha querida Verônica, irmã de comunidade, que trabalha aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Desde já eu coloco a vida dela. Apresento também a Dona Sandra, vó do Lourenço, que faz aniversário. Deixei aqui o nome para poder não esquecer. Aniversário da Marilete de Paula e Alana, graça alcançada. Está aqui presente a Marilete? Os aniversariantes que estiverem presentes, podem levantar as mãos para a gente conhecer aqui. Gregória Torre Silva, fazendo aniversário amanhã, fará 76 anos. O nosso abraço muito carinhoso. Pâmela Drieli Conceição dos Santos, fez aniversário de hoje. Primeira vez aqui na Canção Nova. É de Aparecida, está aqui presente? Ali, bem-vindo, Deus abençoe. Também os peregrinos, Kelize, Casey, Fabrício, Miguel de Cruzeiro, Vilma Aparecida, Hipólito, Cristais, Minas Gerais. Tem uma caravana aqui, cadê o pessoal que veio? Então, de Minas Gerais, 46 pessoas. Bem-vindos, olha aí que beleza. Joia. Queremos agradecer também por estarmos aqui no Pai das Misericórdias. Rita, Rogério, Bruna e Rodrigo. Olha que bênção, quanta graça de Deus. Padre, o senhor tem mais aí aniversariantes, caravanas para nós celebrarmos? Tem caravanas e aniversariantes, Dani. Caravana de Pindamonhangaba, onde está. Quatro pessoas estão aqui. Sejam bem-vindos. E também a caravana de Arujá, com quatro pessoas. Onde está a caravana de Arujá? Aqui na frente, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. E eu tenho alguns aniversariantes de casamento. Vamos pegar aqui o primeiro casamento. Fazendo bodas de ouro, Paulo, Roberto e Maria das Graças. Eles estão aqui? Aqui na frente, Deus abençoe vocês. Bodas de diamante, Adilson e Alcideia. Estão em casa? Então, nosso abraço para vocês. Senhor Adilson e Dona Alcideia. De Petrópolis, Rio de Janeiro. Isso. Fazendo aniversário de matrimônio. Estão aqui Cleusa e José. Cinquenta anos de vida matrimonial. Aqui na frente. Deus abençoe vocês. Vocês são de Mogi das Cruzes. Sejam bem-vindos. Também fazendo dois anos de casados. Pedro e Sara, de Sorocaba. Aqui na frente. Parabéns para vocês. Deus abençoe. E um abraço muito especial. Ela está em casa. Dona Áurea Neves Vieira. De Boa Esperança. Minas Gerais. Ela falou que reza com a Canção Nova. Todos os dias. Mas hoje ela não pode estar aqui. Mas Dona Áurea Canção Nova chega até a senhora. Seja acolhida. Seja abraçada. Maravilha. E para todos os aniversariantes. Uma salva de palmas. Que beleza. Deus te abençoe. Agora vamos contar os testemunhos da graça de Deus. Eu quero contar um testemunho. O nome dela é Patrícia. A Patrícia enviou para nós um testemunho. Lá de Passo Fundo. No Rio Grande do Sul. Ela testemunhou dizendo assim. Em 2019. Eu descobri um câncer de mama com apenas 30 anos. Minha primeira quimioterapia foi dia 24 de dezembro de 2019. Fiz essa promessa de enviar para Jesus Misericordioso e Santa Faustina. 16 rosas. Uma para cada quimioterapia que eu precisei fazer. Coincidência ou não. Eu fiz quatro quimioterapias. Em que a cor do remédio era vermelha. E 12 a cor era branca. Ela testemunhou aqui. Enviou para nós as suas rosas. Louvando e agradecendo a Deus. Porque com a graça de Deus. Ela está curada. Bendito seja Deus. Nós agradecemos a Deus pela vida da Patrícia. Lá em Passo Fundo. Rio Grande do Sul. Testemunho agora. Edilson Noronha. De que luz. Dizendo assim. Atualmente moro aqui em Cachoeira Paulista. Estou aqui para agradecer ao pai. Pela cura do câncer de mama da minha sobrinha Karen Noronha. E pela reabilitação do meu irmão Lucimir Noronha. Conhecido como Pavão. Que no dia 10 do 10 sofreu um acidente com o cavalo. Se preparando para ir ao santuário de Aparecida. E precisou amputar a perna esquerda. Mas para a honra e glória do Senhor. Todos os dois estão bem. E por fim. Agradecer por mais um ano de vida. Amanhã dia 24. Também é meu aniversário. Parabéns para nós. Cadê ele? Está aqui? O Edilson Noronha. Parabéns então. Deus abençoe. O dia 24 é um dia bonito demais para nascer. Muito obrigada pelo testemunho. Muito obrigada pela trazer para nós. Essas duas graças alcançadas. Tem mais um aqui padre. Mas pode contar o do senhor primeiro. Eu estou com o testemunho da Joana. Ela disse. Me chamo Joana. Sou de Codó Maranhão. Vim por meio desse agradecer a Deus. E a Jesus misericordioso. Por uma graça recebida na vida da minha filha Elisângela. A qual é deficiente. No dia 28 de maio. Através de consultas e exames foi descoberto um mioma. E também estava com o rim direito paralisado. Não funcionava. Foi feita uma cirurgia. E continuou com o acompanhamento médico. Depois de três meses após a cirurgia. Voltamos para avaliar os rins. Pedi a Deus e a Jesus misericordioso. Que nos exames desse tudo normal. E no retorno estava tudo normal. Os rins estavam funcionando normalmente. Para a honra e glória do senhor. Por isso não podia deixar de agradecê-lo grandemente. Por mais uma vez me amparar. Estando certa de que ele nunca soltou da minha mão. Jesus eu confio em vós. Parabéns dona Joana. Que maravilha. É tão bom ouvir os testemunhos. Agora nós vamos ouvir o testemunho da Keila Campelo. Ela disse assim. Hoje eu quero dar o meu testemunho. Ah tem desenho bonito de criança. Já já é amor. Então eu vou mostrar já já. Ela está fazendo um desenho da criação do mundo. Deixa eu contar só o desenho. Deixa eu mostrar aqui o desenho dela. Vou mostrar o desenho da Helena. E depois ela vai mostrar lá a Karina. Você. Mamãe. Eu não fiz um macaco. Ela fez um macaco. Só um macaco. Pode falar. Mostra a Karina lá para mim. Mostra lá a Karina. Ela estava falando hoje de manhã. Padre. Pode ir lá Helena. Lá atrás na Karina. Vai lá na Karina. Aí ela estava me mostrando lá atrás. Ela estava contando hoje. Ela recebeu a visita do amigo Lourenço dela. E ela estava cantando uma música. Da criação do mundo. Mas no final das contas. Todas as coisas chegavam no macaco. Então. Deve ser. Não é à toa que o pai é do Amazonas. Né? Não é à toa que é filha do Augusto. Ai, ai. A Keila Campelo disse assim. Hoje eu quero dar o meu testemunho. Trabalhei muitos anos em uma empresa. Que sugava toda a minha energia. Dizia ela. Acabei me tornando uma pessoa ansiosa. Estressada. Com tudo e com todos. Só chegava em casa e chorava. Não tinha ânimo para a vida. E por vezes tiro vários pensamentos negativos. Até que chegou um dia. Que eu desci. Eu decidi pôr um basta em tudo. E pedir as contas. Assim que saí. Já comecei a correr atrás de outro emprego. Por ser uma cidade do interior. É muito difícil arrumar serviço. E durante esse período. Ficando em casa. O dia todo. Comecei a assistir a canção nova. Todos os dias. E passei a acompanhar o terço da misericórdia. Juntamente com a minha mãe linda. Laura, meu irmão Vanderlan. E o meu pai Vanderlei. Sempre pedia pela graça. De arrumar um outro serviço. E pela saúde da minha família. E graças a Deus. Com dois meses. Eu já consegui. Um tão desejado emprego. Esse foi um de tantas graças. Que já recebi. Sou de Alvorada do Norte Goiás. E um dia quero visitar a canção nova. Venha mesmo. Nos visitar um dia. Que vai ser uma graça enorme. Para nós. Nós vamos ficando por aqui. Mas vamos fazer o nosso desejo. De um feliz Natal. Não é? Para você que está em casa. Eu quero deixar aqui. O meu abraço. O meu carinho. O meu desejo. Que você tenha. Um feliz e santo Natal. Como nós sempre aprendemos com a Luzia. Natal feliz. É Natal com Cristo. Então a gente precisa. Não esquecer jamais. Deste aniversariante do dia. Que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que a alegria do nascimento do menino Jesus. Seja força para você. Construir um ano novo. Cheio de graça e de paz. Eu não sei onde. Nem com quem você vai passar o Natal. Mas por favor. Não deixe de passar com aquele. Que é mais importante neste Natal. Que é Jesus. Vá à missa. Se organize para participar. Da Santa Missa. Lembra o que Santa Faustina disse. No texto de hoje. Jesus diz. Na hora da comunhão. Eu sempre estou contigo. Vá fazer companhia para o Senhor. Deixa ele renascer no seu coração. Para do seu coração. Renascer no seio da sua família. Que vocês tenham um lindo e santo Natal. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui. Como eu já contei para vocês. A partir de segunda-feira. Eu entro no meu período de descanso. No dia 28. Não se esqueça. Aniversário da Gabi. Reze pela Gabi Sanchotene. Que faz aniversário dia 28. Mas também está no período de descanso. Nesse período. Muita gente boa. Vem rezar o Terço da Misericórdia. Com a gente. Eu acompanho lá de Minas Gerais. Ou por aqui mesmo. Mas estamos sempre unidos. No coração de Jesus. Vamos juntos dizer. Jesus. Eu confio em vós. Viva Jesus. Viva. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz e abençoado Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.